O acidente foi no cruzamento da avenida Perimetral com a avenida Pedro Paulo de Souza, aqui no Goiânia 2. O motorista do carro, junto com outras duas mulheres, que estavam como passageira, uma no banco da frente, outra no banco de trás, ele vinha nesta direção, no sentido Campinas, em Goiânia, setor de Campinas de Goiânia, ou sentido Trindade, que desce pra lá. E o caminhoneiro vindo no sentido do Nerópolis. O caminhão está carregado de germem de trigo e o motorista estava a caminho de casa, no Paraná, onde seria levada esta carga. Ele, vindo nesta direção, foi surpreendido pelo carro que virou de uma vez aqui na avenida Pedro Paulo de Souza. Nós conversamos com o motorista do caminhão e ele disse que não deu tempo de parar, que o motorista do carro teria virado, teria ultrapassado o sinal vermelho, virado de uma vez pra cá, quase teria batido em um carro que estava parado, a movimentação ainda era muito pouca, por volta das seis horas da manhã, e só vinha o caminhão nesta direção. Mas ele não conseguiu parar porque ficou realmente muito em cima. Aqui, a frente do caminhão ficou bastante estragada, o caminhão não liga, está aqui aguardando um guincho pra ser tirado daqui, levado até o estado de origem que é no Paraná, e o carro ficou imprensado aqui entre este poste aqui, na verdade é um semáforo que foi derrubado, ficou aqui entre o caminhão e o carro. O carro já foi tirado daqui, um guincho já veio buscar, e infelizmente uma mulher morreu, que é a que estava no banco da frente. A DICT vai investigar esse crime e o que pode ajudar pra saber se essa versão do motorista é mesmo do jeito que ele contou, é aquela câmera ali, bem no cruzamento das duas avenidas, que mostra realmente tudo o que aconteceu e que a DICT em breve terá acesso a todas essas imagens. O motorista do caminhão foi submetido a teste de bafômetro e deu negativo. A vítima tem 24 anos e se chama Mariana. Os ocupantes do carro estavam em uma festa e Breno teria dado carona às jovens. A moça que estava no banco de trás e sobreviveu ao acidente, se chama Estelita, ela tem 21 anos, recebeu os primeiros atendimentos aqui no Hugo e vai passar por uma cirurgia ainda na tarde deste domingo, porque teve um ferimento bem considerável no pulso. Já o motorista Breno José Marques, de 29 anos, também foi atendido aqui. A Polícia Civil veio ao Hugo, tentou fazer um teste de bafômetro e, segundo informações, ele estava tão bêbado que não conseguiu sequer soprar o aparelho. Daqui foi levado ao IML para fazer um teste de alcoolemia. Depois de sair do IML, Breno acompanhou a equipe da Polícia Civil de volta ao hospital, onde foi colhido um primeiro depoimento da passageira que sobreviveu. Estava algemado na viatura. O exame de alcoolemia deu positivo. Não ingeri bebida alcoólica, aconteceu. E mesmo com a confirmação do exame, Breno continuou negando que tenha bebido. Que bêbado, gente. Se a gente chegou no evento já era tarde. Não deu nem tempo de beber assim não, gente. Tá doido. São vários testes que o médico legista faz. A pessoa não é obrigada a fazer nem o exame de sangue, nem soprar o etilômetro. E o médico tem técnicas específicas que ele consegue determinar se ele tem sinais ou não de embriaguez alcoólica. E foi o que foi comprovado nesse momento. Breno é estudante de educação física. Ele tem várias passagens pela polícia. Por roubo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.